E ainda falando das ocorrências deste final de semana, em Anápolis, uma festa clandestina com mais de 400 pessoas foi encerrada por fiscais da Prefeitura com auxílio da Polícia Militar. A festa acontecia na zona rural do município, perto da base aérea, na BR-414. O local não tinha energia elétrica e os faróis dos carros estavam sendo utilizados para iluminar a região. O povo não tem nem vergonha de fazer uma situação dessa. Lá no local, os fiscais encontraram pessoas sem máscaras, aglomeração, bebidas alcoólicas e adolescentes. Uma mulher identificada como organizadora da festa foi multada em R$ 2.900 e assinou um TCO por perturbação do sossego, descumprimento de normas sanitárias e falta de autorização.